Olha gente, em breve Três Lagoas terá mais uma opção de lazer e para a prática de atividade física. Em breve, a Prefeitura de Três Lagoas vai entregar obras no entorno da Segunda Lagoa. Além disso, a Lagoa Maior terá mais um atrativo. Acompanhe a reportagem. As obras de urbanização e infraestrutura no entorno da Segunda Lagoa estão na reta final. A empreiteira contratada pela Prefeitura já executou a pavimentação e a calçada no entorno da Lagoa, no Jardim Dourados, e finaliza a sinalização e construção de uma rotatória nas proximidades da Primeira e Segunda Lagoa. As obras de infraestrutura melhoraram a trafegabilidade e deixaram o entorno da Segunda Lagoa bem mais bonito. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, nos próximos dias a obra será inaugurada. Acreditamos que agora, início de dezembro, a gente consiga entregar a Lagoa também, a Segunda Lagoa, onde também terá calçada para as pessoas poderem andar. Teremos ali ciclofaixa também, a iluminação, que recentemente uma empresa de Campo Grande ganhou também. Teremos também iluminação à noite, para garantir segurança aos usuários daquela via. Dentro dos projetos de preservação e melhorias das Lagoas que dão nome à cidade, está prevista, inclusive, a construção de um deck, uma passarela até o meio da Lagoa Maior. Ele vai até o centro da Lagoa, onde ele vai ser dividido uma passarela e três conjuntos ali, onde teremos banco, iluminação, LED, para que as pessoas possam usufruir também do cartão postal de três Lagoas. Um deles, que é a Lagoa Maior, é um atrativo. O guerreiro... Vai ter o alto, lá no meio? Exatamente. Esse deck, ele vai no meio da Lagoa. Vai ter um ponto lá... Isso, aí tem as pessoas, aí vai ter banco para as pessoas sentarem. É mais uma atração para as pessoas que vêm até Três Lagoas conhecer, a população que mora em Três Lagoas também, que quer fazer, usufruir disso aí. Então, vai ser mais um ponto de lazer para a população. A ideia da Prefeitura é oferecer mais espaços e opções de lazer, desafogando um pouco a Lagoa Maior, que recebe o número maior de público praticando atividade física ou para lazer. A administração municipal já autorizou também a abertura de licitação para a contratação de empresas interessadas em construir o Parque Linear na extensão da Avenida Rosário Congro e também um deck na Lagoa Maior. A ideia é que nos próximos meses essa obra esteja pronta. Teremos a licitação agora também, início do mês, se eu não me engano. Acreditamos aí uns três meses. Mas tudo que nós estamos planejando, projetando, licitando, a gente quer entregar dentro da gestão Anjo Guerreiro.